O que é isso? Não, eu quero dizer somente a minha alegria, né, de participar desse encontro, né, esses encontros são muito bons, e nós sabemos que existe todo um futuro por ser construído. Nós temos que nos espelhar naquilo que aconteceu, mas nós temos um mundo para fazer. E aí quando eu vejo a Margarete, o Federico, a Cláudia e o Luiz Jorge, eu fico mais confiado porque eu sei que tem muita gente boa que quer fazer esse futuro melhor para todos. Isso que conta, a gente teve, isso faz parte, né, tudo que pode ter de dificuldade é, como disse o Alexandre, é para que a coisa torne mais frutífera, que torne mais alegre também. Eu acho que para finalizar, né, eu penso em a gente fazer aí uma sequência de falas, eu sugeriria que começasse com o Dalton, depois com o Alexandre, depois com o Federico, e aí eu e o Rodrigo, se o Silvestrini puder entrar também seria ótimo. Ah, o Luiz Jorge, isso, o Luiz Jorge também falar. A ideia é a gente realmente fazer comentários aí de tudo que a gente vive... E aí a Filomena e o Manuel estão dizendo que eles não conseguem entrar, mas eles podem ficar nos bastidores, né, Dagny? Bem, Margarete, e assim que eu falar, eu vou precisar sair? E aí o Filomena e o Manuel entram. Então, é importante que eles fecham um depoimento, especialmente... Vai falar e vai embora, Alexandre. Não, é importante. Vai falar e vai embora, Alexandre. Isso não se faz. Então, começa com você, Alexandre. É? Bom, muito obrigado. Bom, inicialmente eu quero dizer do meu orgulho, e um orgulho profundo de participar de eventos dessa natureza. Todo evento cultural é importante, mas esse, ele cresce importância por várias razões. Primeiro, uma demonstração de coragem. Coragem de enfrentar um tempo difícil, um tempo em que as conexões não estão fáceis. As pessoas pensam que por conta da técnica, da tecnologia, a conexão é fácil, mas não é. Vocês veem, por exemplo, que anteontem os nossos companheiros portugueses, os nossos conflitos portugueses passaram, tiveram um horário, uma mudança de horário. E tudo isso altera um pouquinho. São dificuldades que a gente tem que ir enfrentando. Além disso, nós temos um horário em Brasília, nós temos um horário em Mato Grosso do Sul, nós temos um horário no restante do Brasil, nós temos um horário em Portugal. Eu não sei se o Federico está em Lisboa ou se está em Roma, mas é outro horário. Então, tudo isso faz com que existam dificuldades. Mas, uma coisa é certa, para quem quer fazer, não existe dificuldade intransponível. Nós fizemos, e fizemos isso graças, primeiro ao apoio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, depois a uma decisão inabalável da professora Margarete Escobar Ribas Lima. É cercada de uma equipe com o Rodrigo, com o Rodrigo Mendes, com o pessoal da equipe, o restante da equipe. E é impressionante a vontade de trabalhar desse povo. Então, eu fico muito feliz em saber que nós podemos trabalhar com isso. E quando eu olho para o meu lado e vejo esse semblante tranquilo do Dalton, do Dalton Sala, é o semblante do homem realizado, é de quem vê uma ideia concretizada. Eu fico muito feliz. Então, parabéns a todos e espero que a gente possa fazer esse tipo de congresso muitas e muitas vezes, porque eu reafirmo, o modernismo é algo em permanente construção. Não existe uma versão final do modernismo. Enquanto houver um ontem, enquanto houver um artista que queira romper com esse ontem de forma revolucionária, nós teremos um novo modernismo. Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço e um beijo a todos vocês. Parabéns e muito obrigado por me deixar fazer parte dessa equipe. Até a próxima. Obrigada a você, Alexandre. Obrigada a você. Muito bom, foi ótimo. Você quer falar, Dalton, quer seguir aí? Eu já falei bastante, eu estou muito contente com isso tudo, porque é uma ideia muito velha minha, que começou a se concretizar e está cada dia dando mais certo. Estou muito contente, principalmente pela presença do... Chama, e vocês todos, o Federico, esses novos amigos que eu fiz, a Filomena, o Manuel, a Heloísa, os conhecimentos que eu fiz, como a Joana Brites, através do Congresso, eu acho que isso tudo, sabe? É uma felicidade enorme. E pronto, Margarete. Antes que eu comece a chorar, é melhor você tomar um bebê. E, Federico, suas palavras? Sim, obrigado, caro amigo, amigos. Agradeço muito o grande trabalho da amiga professora Margarete e também Dalton, que sou o grande organizador deste Congresso Internacional, e, naturalmente, por o meu agradecimento a toda a equipa dos estudantes da Universidade e dos estudantes da professora Margarete. Portanto, vamos a organizar o próximo Congresso, provavelmente em pessoa, diretamente da Vivo, em Itália, no Brasil ou em Portugal. Obrigado. Rodrigo, eu só queria agradecer a participação de cada um. Eu achei que foi muito proveitoso, eu achei que os palestros foram muito boos. E acho que até falei demais hoje. Posso passar já a palavra para você, Margarete, era só eu agradecer. Mas eu gostaria de dizer, não vamos tomar muito tempo, porque foram três dias de trabalho, realmente, mas eu penso que o objetivo que nós nos propusemos, com a ideia do Dalton, resultou num primeiro bloco, com muitos participantes, liderado pela professora Mila, da UTAD, a quem eu agradeço imensamente, e que teve o primeiro bloco em julho. E, durante esse período, a gente, dentro dos atropelos, propusemos um segundo bloco, que foi esse que estamos finalizando hoje. E eu acho que tanto o primeiro quanto o segundo foi extremamente proveitoso para quem participou. Teve pessoas que, inclusive, se inscreveram nesse de agora, porque não sabiam, porque a gente foi no atropelo e realmente não deu para divulgar. E o de agora também não foi a divulgação que a gente pretendia. Mas nós tivemos aí quase 300 inscritos. Acabou que a participação de muitos vinha, mas depois tem as visualizações que eu tenho acompanhado no YouTube. Mesmo que os inscritos não estivessem presentes, eu percebo que eles estão visualizando o evento no YouTube. E isso é muito gratificante, porque muitas das palestras, inclusive, que eu não pude assistir integralmente, eu pretendo depois assistir. novamente, né? Então, eu fico muito feliz com isso. E todas as discussões desse congresso, eu acho que são reflexões muito interessantes para o momento que a gente vive e também para essas reflexões junto com os nossos alunos, por tempos passados, né? Tempos atuais, que nos permite fazer com que o passado contribua para que nós possamos refletir o presente. Porque as adversidades estão vindo, a todo momento nós estamos compartilhando, a todo momento nós estamos vivenciando, né? E eu acho que o que faz a gente seguir em frente é justamente essa união. Eu penso que todas as diferenças que nós temos, isso é normal, isso faz parte de um processo, porque se fosse todo mundo pensando igual, eu duvido que a gente conseguiria realizar esse congresso. Então, eu agradeço as diferenças, louvo as diferenças, porque isso nos une cada vez mais e faz com que realmente a gente tenha forças para enfrentar o que vem pela frente e o que pode resultar desse terceiro congresso aí com a comemoração do centenário da Semana de 22 aqui no Brasil. Então, agradeço muitíssimo, eu não vou citar nomes, porque com certeza eu vou esquecer, mas eu quero também agradecer muito, em especial, aí eu vou citar nomes, a Gabriela, a Dagny, a Isabela, ao Caio, e no final entrou o Reinaldo, que nos permitiram viabilizar essa transmissão. Sem eles, a gente não conseguiria. Todo o apoio que eles deram, a cada momento a gente tinha uma informação de surpresa, preciso disso, preciso daquilo, e eles estavam sempre prontamente nos atendendo. E, olhem, esse congresso foi realizado sem um único centavo. Nós não tivemos dinheiro para absolutamente nada, e esses meninos vieram pela força da voluntariedade deles, eles não ganharam nada com isso, é óbvio que ganharam muita experiência e certificados. Então, a gente quer agradecer imensamente a cada palestrante, a cada participante, as pessoas que estiveram conosco aqui assistindo, esses inscritos, e nós aqui da Universidade Federal, palavras do reitor e do pró-reitor e do nosso diretor, estamos à disposição e todos podem contar conosco incondicionalmente. incondicionalmente, pode sempre nos dar, nós estaremos sempre aqui para atendê-los, e, quiçá, que seja presencial. E também eu quero agradecer à Universidade Federal, porque a gente contou com eles incondicionalmente, desde a direção, o diretor maior, que é o nosso reitor, até o nosso diretor, e também com os amigos de curso, que são os professores Rodrigo e Silvestrine, que estão comigo aqui, sem o apoio deles no curso de arquitetura, eu tenho certeza que a gente não chegaria onde chegou. Obrigada, Federico, obrigada, Dalton, obrigada, Joana, obrigada, Aguine, obrigada, Gabriela, obrigada, Manuel, e todos, todos mesmo. Um beijo grande, um bom final de semana, ah, e na quinta-feira a gente se reúne para fazer o nosso fechamento. Aqui é encerramento, lá é fechamento. Obrigada.